Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estamos aqui para mais um game do Bond dos Vazios Locos sempre, ó. Então, o jogo de hoje será Crysis 3. É um jogo tão fodaço que ele conseguiu chegar no elemento do Xbox 360. Estamos aqui hoje, eu, Esqueleto, Guludaf também narrando e Locke Spy jogando. Fala aí, galera, Guludaf aqui. Nosso querido... Nosso querido Locke Spy aqui, apanhando dos controles do jogo. De novo, a gente coloca ele para jogar pela primeira vez. Aí, nós estamos aqui. É isso que ele acabou de usar e usou errado. Foi o... Ele gastou uma flecha e o Nego agora sabe que ele existe. Não, essa barrinha aí, ó, que está passando lá do mapinha sem amarela, é o de presença. Os caras de... Quando está amarelo, eles estão quase te percebendo. Se você usar invisibilidade, eles não vão te achar. Então, agora achar. Agora vai começar a putaria. Então, agora ele usou o salto. É o único coisa, é o seguinte. Aí é o protagonista, o mesmo protagonista do Xbox 2. É o Alcatraz. Mas agora, ele se chama Xelto Pocama Profeta. Então, ele está usando uma armadura de nanotecnologia muito esparrada. Que tem o poder de ficar invisível e aumentar a resistência dela. E ainda você pode correr em alta velocidade. E também pode usar, como se diz, aumentar a sua força durante o combate e tal. Essas coisas assim. Então, nosso companheiro está levando chumbo no Forever, eu tenho umas horas já. Caralho, que gráfico. Mas, puta, vou passar aqui para o Alcatraz. É que ele jogou mais, eu não sei, não tenho ideia desse jogo. Se eu joguei, eu gostei do 2, então será 1. Aí, tipo assim, como eu posso dizer, esse jogo tem um gráfico sensacional. Só que, tipo, a gente não pode gravar ele nesse gráfico, mas é pobre. Não tem placa de captura, se vocês quiserem ter uma placa de captura para a gente, a gente está aceitando, tá ligado? Caralho. É uma pobreza desgramada isso aqui, moleque. Meu Deus, se a gente não captura, nem ninguém vai assistir essa porra nesse vídeo. Só a gente mesmo, todo mundo sabe. Mas, continuando. Temos vários tipos de armas nesse jogo. Essa é uma novidade, diferente do 2. Temos arco e flecha. É a arma principal. É a arma principal do jogo, é o arco e flecha. Basicamente, ela ajuda para você fazer as paradas no small call. Se você entra no modo de utilidade, e mete bala no nego, o nego vai descobrir onde é que você está na hora. Porque eu acho meio retardado. Aí, se você usar arco e flecha, pronto, ninguém sabe onde você está. Você pode sair descendo flechado em todo mundo. Ninguém vai se abrir. É maravilhoso. Coisa maravilhosa. Então, temos o Homem-Tranca. Se você me engano, essa é a mesma do 2. E agora o nosso jogador acabou de morrer. Esse cara, ele gosta de jogar naquele jeito, tipo, chega e mata, tá ligado? Ele não gosta de chegar assim, não. Vamos pensar direitinho, fazer uma estratégia para derrotar os carros. Não, ele quer chegar e matar, tá ligado? Ele quer sair do novo. O que foi ele? Ah, é, apanhando o gráfico do jogo. Ah, escuro para a porra. Nem eu estou vendo isso aqui, mas... É, porque tipo assim, qualidade de resolução baixa, janela aberta, essas paradas. É, janela aberta. É, isso é água. Ah, então, galera. Ove-maria, gente. Tá, continuando. Ele está reiniciando do ponto de controle e tal. Então, o gráfico desse jogo foi eleito um dos melhores do Amnon para as duas plataformas. Escute aí. Não chegou ainda o Batman, então, por favor. Quando chegar o Batman, a gente fala, ah sim, o novo lançamento que estou aguardando o próximo Batman, que devem fuder com tudo. Coloca... Apera o select. Já? Ótimo. Tá, com certeza. É, porque tem que botar aí uma bala, velho. Diminui, diminui o negócio. Quando altera, lá está uma bala. Ótimo. Então, galera. Aí temos aí pistolas, escopetas, metrancas, snipers. É, até uma arminha de choque, que é uma metranca lá, que ela for útil. Aí, matamos os olhos nesse jogo? Sim, sim. Eu já passei por uma parte tensa pra caralho. Você está no meio de uma floresta, a porra da armadura está com vírus. Não te fala porra nenhuma e tem um monte de alien pra você matar. É, é linda a parte. Tá vendo? Até no jogo tem que instalar o antivírus. Então, a gente está no AVG. Ou abaixo, então. Tanto sabe. Vocês que sabem, então. E, tipo... Assim, como é que a gente vai instalar o antivírus no programa do jogo? É, eu sei lá. Eu só falei pra falar essa porra. Então, é o seguinte. É, temos dois tipos de visão. A visão tática e a visão... É, não é turna não. É visão de calor. Então, aí, tipo... Ele é altamente explorável. Você pode ir pra onde você quiser. Essa porra desse jogo. É claro que você tem que fazer a missão pra esse pão. Não pode ficar tão longe. Então, essa que vocês estão vendo agora é a visão tática. Mas tem que marcar apertando o quadrado, velho. Ou... No outro tinha que apertar, velho. Que doido. Tá, resumindo. Isso aí serve pra marcar os ninhos pra facilitar... A localização deles e tal. Então. É... Na visão tática eles mostram de termos de munição, Armas... Os pontos estadistais e tal. E os inimigos. Pode atirar, velho. Só negociar. Ele joga qualquer tipo de coisa. Ah, é uma coisa interessante. É, você pegar quase tudo e tacar. Você pode chutar carros. Sim, chutar carros. É uma coisa muito legal. Você sente meio que um Hulk nessa hora. Então. Isso é no meio do... Do combate muito esparrado aqui. Granada! Ah, vamos lá. Vamos explicar do jeito que é o... É tipo assim. Eu sou aquele cara que... Morre direto mesmo. Tomar o cu. Eu sou aquele cara que joga de boa. Me escondendo na moral, tá ligado? Algo comigo. Covarde. Só gosta de matar pelas costas. Só não é assim no Call of Duty. Call of Duty vai pra frente mesmo matando. O resto, mano, desse jogo de tiro em primeira pessoa e tal. Se esconde, vai nos mobó, não deixa ninguém te ver. Mata nos caras, de boa. Agora o Lucas é aquele que... Ataque suicida. Exatamente isso. O senhor esquerdo falou exatamente isso. Eita! Tirei nossa aluna de lado. Então... Ah, e uma coisa interessante também, que temos até em outros jogos mais antigos, como... O Blacks, essas coisas... Que é um jogo muito grande, que devia ter continuação, mas infelizmente não tem. É a questão de você mudar a... Por exemplo, tem armas que você pode mudar a quantidade de tiros. Você botar ela semiautomática, que... Ela dá quatro tiros e para. Ou então automática, ela atira sem parar, se você ficar segurando o dedo no gatilho. E o tiro único? Não. Os armaduras... Ah, não precisa ficar na água. Então, galera. Aí é desse estilo. Temos armas também metrônicas que tem doze embutido, ou então... Dança-granadas e tal. Como vocês estão pensando, eu tô pirando o draft desse jogo. Caralho, dá pra ver tudo agora. Só foi fechar a janela. Então... O que essa? 4! Dá um pariu vamos brilhar, mas... Ah! É louco, cara! Cara... Caralho! Caralho, tem esquilos na parada, véi! Tá bom. Caralho, que grave com as coisas. Continuando... É porque eu tem esse jogo, mas ainda não joguei. Eu tô zerando outros da gente. Então, galera. Ele tem que seguir algum objetivo, não tem nem deck aqui, hein? Suem, vai te subir. É, olha lá. ου 181 metros 힘 176 metros Certo! Eu vou me apetar, mas eu vou me apetar. Você vai me apetar? Ah! Eu vou me apetar, mas eu vou me apetar. Sim, eu vou me apetar. Certo! Ah! 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 Não, vou pegar caixas. Caixa no meio da fase, tá ligado? Que serve pra uma armadura. Vem com... Mirozinhos da Nanossu. No 2, não. No 2, só você matar os aliens que você conseguir. Você não tinha esse negócio de caixa, não. E temos a opção de... Toda vez que você consegue uma arma assim no meio de caminho, você vai ganhando itens pra ela. Como se fosse mira laser, é uma quantidade de munição, pra poder armazenar. Poder tirar... Granadas ou... Ter uma doze entrecidas. Então até... É trocar a mira, eu desculpe. Como eu falei antes, mira laser, mira telescópica... Sei lá, tá? Aquela mira lá, muito doido. E temos a opção de botar o silenciador. Que é muito útil. Então... Tem que chegar nessa barragem. Então tá cheio de carinha. Tem um atrás dele, mas tem um chumbo no forever dele. Essa... Car... Car... Então... Aí vocês estão vendo aí o mapa aí. Ele é... 3D, 2D o mapa. Bonitinho. Que eu não sei que que... Porque tem caixas aí que tá no meio do mapa. Então... Nosso jogador acabou de morrer. Nosso jogador acabou de morrer. E aí... E aí...